Música 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 Fala aí galera no youtube aqui quem fala Turkin Games e hoje eu estou trazendo para vocês Mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal e Bem galera, hoje nós estamos aqui Gravando a dedonha ou Stop Junto com o Manu Ou melhor, Firefly Sei lá quem é, vai lá, vai Sim Eu sou beleza que quem fala é o Como ele disse né, Manu tá hoje, mas não lembra muito Então é o Firefly Quais Fly Sim, sim, mas você é o Fire ou você é o Fly? Sou o Fly né Ah tá, você é o Fly Então temos que aqui, começar o jogo né Então nós vamos dar uma pausadinha Não, já comecei Já comecei em 4, 3 Vou começar a gravar o meu Começar atrasado A palavra é H Silêncio 3, 2, 1, silêncio E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caulio do AoraFly né, do canal Firefly E nós vamos gravar aqui um vídeo de abedonha Eu não sei como é esse jogo aqui não Quem vai explicar é o nosso amigo Toquinho Games Que ele tá aqui na linha em que eu falei Para aí galera Que eu tô aqui no Game Space no meu canal, deixa o like Já vai deixando logo o like no começo dos dois vídeos Que o meu vídeo vai tá no link aí dele E já passou o metade do tempo de ter que fazer isso logo Vamos lá Fruta com H Fruta com H É a letra H Animal, animal Ih, eu não sei nada Ah, animal Objeto Vou pôr isso aqui mesmo Não tá Não é bem o nome de pessoa Mas É um nome É um nome Precisa com letra maiúscula? Não Cores, 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 cores Ih, eu só consegui colocar um Nossa, pegou Não, meu Deus Tá, peraí Ah, tem tempo Esqueci, véi Hipopótamo Ah, vou dar um corretinho aqui Valeu Ranequinho Hello Acertei Tá, literal Ah, véi Não deu tempo Ah, eu concordo Eu concordo Eu ia acertar Eu também concordo Tá, você não concorda com o meu não? Concordo com o meu Eu concordei com os dois Porque os dois serão assim E o meu você concorde Ah, eu não concordei com o Hello Que você não escreveu É escrever Pronto Eu vou confirmar Por favor, concorda Tá, eu concordo Você ia escrever Helloisa, não era? Era Não deu tempo Vamos lá Confirmar resultados Ih, vamos ver Tic, 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 tic Alguma letra Confirma aí logo o seu, vai Confirma isso Confirma isso Confirma o seu Confirma o seu Tô tentando, né Já cliquei aqui Stop Tem um carinha que tá jogando stop Não, não tô jogando Meu Deus Meu Deus Você pode marcar palavras com o Para quem se confirmar Eu pensei que me interna a tela boa hoje Ah, o meu também travou, né Ah, tá, tá fazendo negócio Galera, eu vou pausar aqui o vídeo até Como é o nome? A gente entra em outra partida Então já já eu volto Também Ai, saibam que é a primeira vez que a gente joga nesse site aqui Então, até já Voltamos galera, aí já começou aqui, vamos lá Fruta com N Objeto Ano Nanana, bota aí nanana 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 Nois, animais 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 IiiiMO Meu nome tá fácil O nome tá muito fácil Nossa, anp생ou Que porra É plus Hahahaha O povo que ta vendo o vídeo e tá sabendo Porque eu tô indo aqui né Nossa, nossa Peraí Peraí Tô muito burra Peraí O objeto você contou o objeto Quando você persilha, cadê o... Ai, meu Deus, não chegou Não, acabou Nakin O que é Nakin? Isso é uma fruta, não? Tem uma fruta chamada Nakin? Não existe, não Nacaco, Nikunaf Evanderão O meu não valeu Namarelo Namarelo Foi eu que votei, eu tô indo do meu próprio Eu tô cancelando o meu Nicole e Nailin, então confirmar os resultados Eu já confirmei o seu Confirmei o seu E começou C, C, C C, 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 C O nome Animal, eu já sei um animal Esse aqui tá fácil, né? Nome, nome Nome Nome, 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 nome Nome da pessoa É, vamos dizer É... Fruta É... Ah, lembra Ou é... Ficou muito burro hoje Ah, existe um... Existe um objeto que parece... Acho que é assim que se escreve Tá ou... É assim que se escreve Eu acho, né? Coro, 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 coro Fruta Ah, é isso mesmo E nome de pessoa, nome de pessoa, nome de pessoa Ou, quer dizer, nome de pessoa não Fruta, 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 fruta É do gomo É isso, meu gravador do gomo É isso, meu gravador do gomo Ah, eu não Pronto, eu já terminei Tá Eu não conheço nada, velho Vamos lá Aí Acabou até... Acabou Cavalete O que é, cavalete? Cavalete é um objeto Ah, ok Cavalo... Ha, ha, ha Ha, ha Eu botei com o Kawan, cara Corta, velho Eita, nossa Como sou burro Nossa, eu botei com o Cavalo, Cavalo Coro Não, não vale não Vale não, porra Ah, fei Eu botei com o Kawan, cara Kawan É, Cauan É, aqui na minha rua tem o Kawan Fruta, catupiry Não, não Não é catupiry não, a fruta, sei lá Não A fruta não, eu ia botar cacau Mas aí não deu tempo Então, vou confirmar, né? Já confirmei Tô confirmando Já confirmou 5, 4, 3, 2, 1 Já foi Já foi Agora a letra é O meu bugão Porque aí Ah, a P convida Ah, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Então a gente vai aqui pra o próximo jogo E já já eu volto Voltei, galera E chegamos Animal, já sei o animal Ah, já sei Agora essa que tá fácil, né? É, fruta Considerável Considerável Nome Gente, assim, isso é nome de pessoa, tá? O nome de um desenho animado Então, vale Espero que vocês conheçam aí Ai, não Objeto, objeto Meu, velho Nossa Acabou o seguinte Sabe? Eu não lembro, velho Ai Entra vendo Que fruta e objeto Eu botei Zebra, zebra Todos conferem Zazu 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 Por que Zazu? Eu não sabia não Que Zazu Renome de pessoa É É Nem vem, nem vem Existe sim Bote valendo Mas Zazu É daquele bichinho Tem Zazu Da Discovery Kids E também tem Também tem o Zazu O Zazu Da Zazu E também tem o Zazu Que é a zebrinha Nós abrindo a estrada Então E por que você escolhe o Zazu? Meu Zazu Eu vou confirmar já Zazu Ah, eu vou tá Eu não sei Eu não vou fazer nada O meu travou um pouquinho O meu travou É, galera Ele travou Tá vendo aqui Tá carregando Se vocês quiserem Que eu deixe o link Desse site aí Eu vou deixar o link Do site na descrição De quando nós tivermos Prestes a começar Uma nova partida Eu volto Volta aí, galera E tamo aqui Vamos por aqui Os nomezinhos Volta aí Esse aqui eu já sei Cor Não sei Objeto É, eu acho que isso é Objeto, né Animal Eita, prego Animal é Cor Sim Eu sei que não é assim Mas tudo bem Mas tudo bem Mas tudo bem Ah, isso aqui não Isso aqui vai ser assim Não vai ser Isso aqui Fruta Fruta Existe uma fruta Com que eu botei, viu? Perra Não Não Isso aqui vai ser muito assim Eu ia colocar o nome No canal do YouTube Mas eu já sei Cor de fogo Você sabe qual é a cor de fogo? Tem uma vermelha Todinha Vamos lá Filou Ah Ah Ferro, filtro Ferro é, né Ferro é objeto Formiga Formiga, é sério Galera Vermelho Fogo Ah Que bom Fernanda Fernanda Eu ia colocar Deixa eu tirar Vermelho Fernanda Fernanda Eu ia botar Fernanda Eu botei Fernanda A cor de fogo Existe Confirmei o resultado já E começará em 5 3 2 E pum Começa o P P Eu vou pôr nome que ninguém sabe, né Mas esse aí seria o meu nome Só que minha mãe trocou o nome Então vamos lá Fruta Objeto Animal Animal já sei Para Opa Quase falcou E Fruta 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 Ah Já sei Objeto Sei E Fruta Gente Eu tava vendo E fruta Eu vou conseguir botar Toda Fruta Gente Fruta Pensando Gente Pensando Galera Eu vou tirar a dúvida com a minha mãe Né Então já já eu volto Galera Me desculpe Mas eu sou um burro Eu parei isso aqui Eu parei de gravar sem querer Então né Procariontos É Isso aqui vale Né Péter Eu sou um periclis Eu ia por periclis Mas aí né Eu botei peterson O nome que seria meu Deixa eu confirmar Sério? É Ia ser meu nome Peterson Laranja Tem até Laranja Você botou pretenso Você botou pretenso Pretenso? Era peterson Eu botei peterson Ah Então Eu vou configurar Pra jogar com categorias Ali é todas Essa é a última partida Galera Vamos esperar um pouquinho aqui O seu caiu Não foi provavelmente Então deixa eu pegar aqui o link Ai meu Deus Sério Ai meu Deus As categorias Estão assim Que tão Que tão Tá aí o link Gente Que categorias O que é MSE Minha sogra é Porque tem profissão Minha sogra é Música MSE E fruta Entra aí logo Vai entra Entrou Vamos lá Jogar o jogo Todo mundo preparado Galera Atenção Atenção agora Porque eu não sei O que é MSE É MSE Vai de novo Minha sogra é Música O que é MSE Profissão O que é MSE Profissão O que é MSE Escreve nessa Bota Gente eu tô vendo em tudo Fruta Fruta com fete Minha sogra é Minha sogra é O que é MSE Profissão Ah já sei Música 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 Vamos botar isso MSE Minha sogra é Vamos lá Filô Acertei Frá Eu ia colocar fraca Porque eu não sei o que é MSE Profissão Filósofo Feudo É sério que você colocou feudo 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 O jeito filósofo é Filósofo é A gente é doida Fernanda Faire Isso Ali Sai Não existe Essa Fernanda Não existe Faire existe Minha sogra Não consegui É porque eu não consegui copiar Minha sogra é feia Confirma o resultado 5 4 3 2 1 Começa B Fá sim Não Não Finta Nossa Não copia Esse é o MSI Essa é a minha sogra Profissão Acho que é Isso aqui Isso aqui é uma profissão Sei lá BAM BAM Acho que é com Música Música Galera Não sei nome de música Fruta Consegui botar fruta Ah só falta um MSE Pera aí Eu vou perguntar O que é MSE Por favor Alguém pode me dizer Eu não sei Banana Banana Correto Isso aqui Ninguém sabe o que Banqueiro Barbeiro Existe Barbeireiro Eu vou confirmar Isso aqui Porque eu sou bonito Babilônia Bonito Valei Eu não consegui botar esse Então eu vou tirar o seu Porque eu não consegui escrever Tirei também Valei Porque não vale Porque eu não estou conseguindo copiar Não Escrever o nome Nada Porque eu não consegui Não consegui Aí você corta o meu Tá Mas aí não vou É Tá bem Vou deixar Confirme o resultado meu Já Boa ideia É nome É o meu nome Não Não Ok Fala T Minha sogra É Ok Música Tem uma música Assim Eu só não sei Que nome Que mundo Sei Sei lá Profissão Mês M Não sei Que é fruta I M S E M S E Dar Car Fur Pronto Dar Car Fur É isso aí Terminei Galera 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 Hahaha 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 Ai que demora E Pum Vamos lá Ver os Que disseram lá Vamos lá Ver o que disseram lá Damasco Doiaba Doiaba É sério isso Meu Deus Dar Car Car Eu não sei O que é Dentista Depilação Profissional Hahaha Depilação Provisão Drone De Andrade Drone 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 Andrade Você quis dizer Isso aí Não é nome de Pedro Gente É mais fácil Detetive Vamos Essa é a última Rodada Não é a última Mesmo Então Vou confirmar E o resultado O resultado geral Vai ser Quem vai ganhar A trama Ai meu Deus Ai meu Deus Eu ganhei Eu ganhei Meu Deus Então você vai ter que Fazer alguma coisa assim Bem vergonhosa Para pagar Então eu vou pensar Então já Já eu vou Tá galera Pausa aí o seu vídeo Também Galera Voltamos aqui O vídeo Agora por favor Edgar Fala aí a sua frase Vamos lá Fala aí Fala aí Eu sou muito homem Não, não, não Fale a frase oficial Por favor Mano, peraí Eu não posso ver Vai, vai falar Fale Posso botar o Google Para falar? Hã? Posso botar o Google Para falar? Pode, pode Ah, cara Ah, velho Que bosta O pior vai ser Que você vai ter Ou que clicar Ou que postar No Facebook Ou Instagram Ai eu deixei Na descrição do vídeo Quem vem A conversinha Como assim A mensagem que ele fez Mas depois eu comento Depois de um dia Eu comento Que foi Foi um vídeo aí Mano, escuta O que é isso senhor? O Google Falando mesmo Escutou? Não escutei Nada Deixa que eu ponho No meu Vai 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 Que eu ponho No meu Mesmo Vai 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 É porque aqui É porque aqui Né No A gravação Pega A parte que Ah, posso botar Né Simples Tipo Aqui galera Aqui galera Essa é a mensagem Que ele vai ter Que falar Essa daqui Eu não É, você vai ter Que postar Isso aqui Já falou Ele no Google Não falou nada Você vai ter Que postar Deu pra ver Aí né Então vai ser Sumido de mensagem Por ele ter Perdido Mas se vocês Tiverem dó De piedade Dele Porque ele só Vai postar Isso Depois dos comentários Aí a gente vai ver Se vocês Tiverem dó Dele Pra ele não Postar Isso Vocês vão ter Que comentar O que ele vai Ter que fazer Aí nós gravamos Um vlog Ou o que seja Pra ir Ele fazendo isso aí Então Mas se for a mensagem Eu deixo na descrição Do vídeo Eu não deixo Ele fazer isso E aí o que Ai meu Deus Ah Ah Tô aliviado Muito aliviado Então é isso aí Galerinha Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o like Deixa o like Passe no canal dele Pela vergonha Pela vergonha Que ele Talvez irá passar Então é isso aí A mãe de ser a mãe dele Vem Será que vai te ajudar É sério gente Eu sou muito mal Maldade Acima de tudo Brincadinha Eu também faço As minhas vontades Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe o like Comente aí O que você gostou E além disso Comente aí O que ele deve fazer Se ele deve fazer Isso ou outra coisa Então é isso aí Falouzinho Fui Até lá